Olá Brasil! Hoje o vídeo tá diferente, por quê? Porque eu vou gravar o que vocês me pediram, que é o tour pela penteadeira Que na verdade é uma penteadeira improvisada que eu tenho aqui no meu quarto Mas que quebra meu galho, que eu amo Meu cantinho de fazer os vídeos E minhas maquiagens Não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho pra vocês como eu queria Porque provavelmente eu vou ter que pegar o celular na mão em algum momento Mas eu vou mostrando pra vocês o que der, espero que vocês gostem Essa é a minha penteadeira Tcharam! Meu Deus, quase que o espelho foi embora Essa é a minha penteadeira E ela acende, eu vou ligar a luz Mas como tá de dia, provavelmente não vai dar pra ver muita diferença Mas eu vou acender Uhul! Uhul! É assim, a luz é de... é uma fita de LED branca e uma fita de LED amarela Gostaria inclusive de dizer pra vocês que quem fez essa penteadeira pra mim foi o meu tio Uma coisa super improvisada que não tem pra vender Então eu não tenho como dizer onde eu comprei Esse tipo de coisa porque foi meu tio que fez Comprou esse móvel aqui de um salão Que na verdade... ai meu Deus Isso aqui é um nicho que também tem luz aqui em cima E ele comprou esse móvel num salão de beleza Que a moça tava vendendo E esse espelho aqui é um espelho normal O Felipe comprou na medida e colou essas fitas de LED que ele comprou Acho que no centro da cidade mesmo E aí ficou assim, incrível né? Eu achei maravilhoso pelo menos Vou tentar gravar assim Vou tirar esse espelho aqui Que ele tem lente de aumento Porque ele tá refletindo E tá... tá zoando aqui o negócio Vou mostrar pro... por... por partes Nossa, tô bem enrolada pra gravar esse vídeo Aqui eu deixo meu tripézinho Que eu uso pra gravar os vídeos de maquiagem, tutorial Eu apoio aqui com essa luz, né? Eu aproveito e gravo pra vocês Aqui é o meu copo de pincéis pra pele É tipo assim... pincel de corretivo, base, sobrancelha Aqui são pincéis de pó, blush, iluminador, contorno Tudo que tem direito Tá vendo? São pincéis fofinhos Aí fica alguns cílios postiços colados aqui Que eu vou reaproveitar Tudo bom Também sempre deixo pinça aqui Tem tesoura dentro desse Aqui Ó Ai meu Deus A flor tá se coçando aqui atrás Sai daí, flor E esse pincel aqui é meu pincel de pincéis... E esse copo aqui é meu pinc... Tudo bom Esse copo tem os meus pincéis de sombra Pra espumar, pra aplicar Tem um curvex São todos os pincéis para sombra Sombra delineado, etc E é isso Aqui essa parte de cima consiste Basicamente É isso mesmo, só isso E aqui fica o meu letreiro que eu amo Que é o Olá Brasil Que é a minha marquinha Nossa, eu tô bem feia É... Vamos pra parte de baixo agora Bom, meninas Começando Por aqui, ó Aqui são os batons Eu deixo na penteadeira Os batons que eu mais... Que eu mais gosto Tô tentando olhar pra vocês por aqui Tudo bem? Mas eu vou só falando Aqui são os batons Que eu mais gosto Assim, da Ruby Rose Tem o aqui da Pausa pra Feminist Da Hermione Da Hermione Da Bruna Tavares Que é o Hermione Tem alguns da Candice Berenice E alguns da Vult Aqui... Aqui também mais batom Mas já é batom líquido Tem MAC Candice Berenice Dylos NYX Esse aqui é um gloss Tem uns lápis pra boca Um batom vermelho Da Ruby Rose Um gloss da NYX Também E aqui nesse cantinho Eu guardo meus iluminadores Unitários Esse aqui é o da Bendita Make Que tem resenha no... Esse é da Candice Berenice Que eu acho que também tem resenha no canal Se não for no canal Tem no Instagram Esse é o meu... É... O... O... Da Belly Angel Marmorizado Esse é da Natura Aquarela Esse é o meu favorito Da Belly Angel Que é contorno e iluminador Só que tá todo quebrado Meu Deus Coitado Ele sofreu muito Aqui eu tenho minha cartela de cílios preferidos Cílios puxiços Esse modelo aqui É o A20 Da AliExpress Temos paleta De iluminador Da Ruby Rose Sunset Highlighter Que também tem resenha aqui no canal E eu amo de paixão Tem essa paletinha aqui da Ruby Rose Essas paletas eu ganhei da Eusíssima Essa eu ainda não testei Estou ansiosa Mas ainda não testei Tô guardando Novinha Essa aqui também tem resenha no canal Também é da Ruby Rose Tem iluminador E bronzer e contorno E essa aqui Minha paleta da NYX de contorno Minha paleta favorita Pra fazer contorno E fica aqui à mão Porque eu uso todo dia Toda hora que eu me maquio Eu uso essa linda Aqui tem mais... Esses aqui são os meus... Não são meus favoritos Mas esse aqui da Tracta Que eu ganhei da Eusíssima O bonito É maravilhoso Tem o Tijuca Da Zanf Que eu também amo Tem esse aqui da Tracta Que ele é maravilhoso É um vermelho lindo Tem um batom da MAC Que é o Ruby U Nossa, tem poeira também Tô precisando limpar Tem um... Tá, e tem o meu favorito também Letícia Da Bruna Tavares Alguns lápis de boca Mais um batom marrom Esse aqui da SD Makeup E aqui eu guardo meus pós Esse aqui é um pote HD translúcido Da Dylos Esse eu não uso muito Mas fica aqui Esse é o que eu mais uso É o translúcido banana da NYX Esse é o 03 da Vult Que já tá dando adeus Tá no final E esse aqui O 04 da Vult Que eu uso em todo o meu rosto Então os pós que eu mais uso Ficam aqui E eu guardo eles em ordem Dos que eu uso primeiro Tipo Eu uso primeiro Esse aqui na olheira Depois eu venho com o 03 da Vult Também na olheira Pra ficar mais branquinho E por último Eu uso o 04 no rosto todo Por isso que fica nessa ordem É tudo pensado, tá Brasil? Não é? Não acha que é bagunça não? Porque não é bagunça não Muito esquisito fazer vídeo Sem poder olhar pra vocês Uma das minhas partes favoritas Que é esse negócio aqui Aqui eu guardo as bases Que eu mais uso Essa é a NC40 da MAC Essa é a NC50 da MAC Que eu uso pra fazer contorno Quando eu tô muito afim De ficar tipo Kardashian Essa é a 370 da Revlon Que eu também adoro Mas preciso misturar com alguma Porque ela é escura pra mim Tá aí, deixa eu ir guardando de volta, né? Porque se não Quem vai arrumar bagunça sou eu Então não é engraçado isso Aqui tem a base iluminadora Da Louise Anso Que amo o soul Quando quero aquela pele iluminada Aqui tem primer Primer da quem disse Berenice Primer da Ruby Rose Base L16 da Ruby Rose Corretivo líquido da Ruby Rose L2 e L4 Aqui fica só realmente O que eu uso Tá? Com mais frequência no meu dia a dia Que é um primer da Benefit Que eu amo Mas eu guardo muito ele Porque é muito caro Esse é o corretivo Fit Me da Maybelline Número 20 Que eu gosto também Aqui temos Inglot Riqueza E aqui temos dois produtos Favoritos da minha vida Que é primer pra glitter Da NYX Que é o melhor da vida Acabei de estudar o tutorial Falando como colar glitter E essa cola aqui De cilis postiços Da Yenvy Que é a melhor Que eu já usei até hoje Na minha vida Desse lado tem iluminador Da Benefit High Beam Que eu não uso muito Mas eu acho que ele é um objeto de desejo Então eu deixo aqui É rímel em color Esse aqui já nem tem mais Da onde é Mas foi baratinho Lápis bege da Vult Perfect Up Também já tá apagadinho Eu amo ele Que eu uso aqui embaixo Do Da Nos cílios inferiores Aqui embaixo E também pra iluminar a sobrancelha Aqui tem minhas máscaras De rímel Que eu alterno Mas a minha favorita Acaba sempre sendo essa aqui Baratinha da Louis Ansi Porque o aplicador dela É bem pequenininho E não borra Ó, pera aí Tá vendo? Ele é bem pequenininho E o rímel não é muito molhado Então eu adoro Aí tem esse aqui Essa aqui da Tango Que eu também amo Mas ela dá uma borrada Até porque ela tá muito molhada Essa aqui da Make B Da Boticário É incrível Mas também dá uma borrada Então tem que ser um dia Que eu esteja com bastante paciência Olha o tamanho do aplicador dela É bom pra quem tem cilhão Meu cílio, ó Pode ver de lado Quase nada Ridículo E essa máscara aqui Mulheres Incríveis Da Louis Ansi Que eu adoro Também ganhei Da Eusíssima Poder alongador Eu também gosto muito dela Tem um aplicador bom Ó E não borra muito não Aí temos aqui em cima Da gavetinha Eu guardo O meu Meu negócio De corrigir sobrancelha Da SD Makeup Que eu adoro É tipo um gelzinho Meus blush preferidos Que são esses dois aqui Da MAC Um Esse aqui É o Peaches E esse aqui É o Eternal Sun Que ele é bem naturalzinho Fica ótimo Aqui eu tenho O delineador da Inglot Que eu nunca usei Estou guardando Para usar Numa ocasião Muito especial Porque Né, caro Mas é objeto de desejo Aí eu deixo aqui Nessa gavetinha aqui Eu tenho O meu O meu Ex-quarteto De sobrancelha Da Ruby Rose Porque quebrou Então agora é só um trio Que eu uso Pra corrigir minha sobrancelha Tem Delineador em gel Da NYX Que eu amo Adoro Tem o Black & Track Também Delineador em gel Da MAC Que eu quase não tenho usado Tem alguma Essa aqui é uma sombra Sombra líquida Da NYX Tem Tem jumbos da NYX O preto e o branco Alguns lápis Esse aqui é um lápis Da Kiko Que ele é bem bonito Ele é brilhante Mas eu nunca usei Nunca usei Esse aqui é o lápis Beige da Tracta Que eu também uso pouco Mas tá aqui Tem esse Esse delineador Da Playboy Que eu amo Ele é super pretinho Ele é ótimo 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 Pra cobrir cola de cílios Eu sempre acabo usando ele E é super baratinho E um delineador maravilhoso Da NYX Que ele tem a ponta Tipo assim Ultra Mega Power Fina Olha isso Olha a pontinha Desse delineador Surreal né Então aqui Nessa gavetinha Basicamente Fica um lápis Delineador Corretor de sobrancelha Pra começar Tem dois produtos Que estão fechados Eu ainda não usei Que eu comprei Na semana passada Que é esse Primer da NYX Pore Filer Pore Filer Eu acho que é assim que fala E tem o Primer de glitter Na versão grande Porque Eu só tinha No dia que eu Ai caceta No dia que eu fui comprar Só tinha esse pequenininho Aí agora eu consegui Achar o grandão Aqui Temos Um copo Com os corretivos Que eu uso No meu dia a dia Então basicamente Natura Aquarela Beige Castanho 03 Já cansei de dizer isso E eu gosto de iluminar Com esse aqui da Tracta Na cor média Ele é um mate Aí eu boto aqui Nesse copinho Em cima desse móvelzinho De acrílico Aqui tá um dos produtos Que eu tô mais amando No momento Que eu fiz resenha Também aqui no canal Que é esse finalizador De maquiagem Com toque aveludado Da NYX Esponjinha Que eu tô usando Essa aqui é da Macrylan Isso aqui é uma base bronzeadora Da quem disse Berenice Que eu tô testando Tô usando Então eu deixo aqui Pra eu lembrar de usar E agora uma parte De desejo Né, a flor A flor tá bem aqui Uma parte de desejo Acho que de muita gente Essa primeira gavetinha aqui São os meus glitters Primeiro eu vou mostrar Os da NYX Esse A maquiagem O tutorial Foi com esse aqui 02 Aí eu tenho um prata Cadê a frente dele O prata O rosa Esse aqui Que é lindo Que é o 08 É tipo um dourado Com um pontinho Preto Sei lá E eu tenho esse aqui Que foi uma promoção Que vem três glitters juntos Glitters Glitters É dourado Esse aqui é tipo um rubi Esse aqui é vermelho São lindos Aí aqui tem um glitter Da Zanf Prata também E não sei por que Tá perdido Esse delineador branco Da NYX Que eu comprei junto Com essas coisas aqui Aí eu botei nessa gavetinha Mas eu tenho que usar A segunda gaveta Fica pigmento E sombra unitária Algumas poucas Pigmento da SD Makeup Maravilhoso Pigmento dourado Da Candice Berenice Sombra em pó Da Playboy Sombra iluminadora Da Ricoche Mais uma sombra iluminadora Da Ricoche Sombra cristal Da Playboy São lindas Essas sombras aqui Pigmento da Vult Esse aqui É o 01 Esse aqui É um fixador De glitter Da Coloss Mas eu Pra fixar glitter Realmente prefiro O primer da NYX E essa aqui É a minha sombrinha unitária Preferida da vida Da Eudora Beijo Diva Ó Que eu sempre uso ela Nos tutoriais Pra iluminar aqui embaixo Ou pra fazer um canto De iluminação Nos olhos Então Essa É a minha segunda gavetinha Aqui desse Pequeno móvel Mimo Gente Esses negócios de acrílico Tipo Me deixam louca Sério Real A maioria deles Inclusive Eu comprei no Saara Tá? Aqui no Saara Onde eu acho Os melhores preços Esse aqui Eu comprei Numa loja Que abriu No Rio Sul Mini So Esse móvelzinho Com duas gavetas Foi R$24 R$24 A R$25 Achei o preço Super bacana Agora chegamos Na parte de Higiene Limpeza de pele Preparação Não sei como Vocês podem chamar Aqui cotonete Né? Já tá óbvio Aqui nesse pote Temos algodão Aqui nessa bandeja Eu guardo Demaquilante Acoso Demaquilante Bifásico Água micelar Água micelar Deixa o guardão Adstringente Protetor solar Muito importante Protetor solar Protetor solar Usem protetor solar É hidratante Pro rosto Magia de unicórnio Magia de unicórnio Que eu amo Recebi da Eusíssima Também Isso aqui é muito bom Uso como primer E deixo também Colírio Colírio universal Às vezes a gente Tá se maquiando Cai alguma coisa no olho Dá uma irritação Isso aqui é ótimo Pra ter Principalmente se você For maquiadora profissional Isso aqui é ótimo Você tem que ter na sua necessaire Aqui são alguns creminhos De cuidado Pro rosto Que eu não sei pra que serve Mas eu ganhei Aí eu deixo aqui Porque é da Vichy E tal Aí faz uma vista Aqui a gente tem Hidratante labial Tem Bepontol Derma Que é ótimo também E esse aqui é mais tipo Uma manteiguinha de cacau E pra finalizar Aqui eu guardo Minha água termal Maravilhosa Da Avene Que eu amo Esse aqui é um Um big tamanho Nem cabe na tela E aqui é o meu spray Fixador de maquiagem Que eu também adoro Mas eu tô usando Muito mais Esse spray aqui Da NYX Que é um finalizador E fixador de maquiagem Tô gostando muito mais Do efeito dele E Algumas sujeiras E é isso Brasil O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Essa é minha penteadeira improvisada Que meu tio fez Com muito amor E muito carinho E eu amo Sou apaixonada por ela São as coisas que eu guardo Eu tenho mais maquiagem Mas essas aqui são as que Eu realmente uso no dia a dia Então eu gosto de deixar aqui Qualquer dúvida Vocês podem me mandar Direct lá no Instagram Que eu respondo todo mundo E desculpem a cara aqui De quem acabou de acordar Quem tá com espinha Mas a realidade aqui é essa Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado de alguma forma Após eu ter esperado vocês A criar sua própria penteadeira Porque penteadeira é caro E a gente tem que se virar Com o que tem, né Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like Aqui pra mim, por favor Não esquece de se inscrever Aqui no canal também E de me seguir lá no Instagram Que é Arroba Analu Com dois Ns Ponto Makeup Pra você ficar por dentro De tudo que eu falo Todas as besteiras Todas as novidades E saber direitinho Lá da minha vida Ou sei lá De qualquer coisa que você queira saber Dica de make também Muita coisa engraçada Muito obrigada por terem assistido Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo